E aí pessoas, tudo bem? Bom, então agora farei uma sequência de vídeos resolvendo um montão de exercícios de análise combinatória. Qual será a minha finalidade? Eu irei ler o exercício, irei a princípio descobrir sobre o que se trata e depois resolver. Então eu coloquei aqui uma quantidade bem bacana de exercícios, de diferentes vestibulares também do Enem, alguns aqui da minha cabeça, para resolver para vocês. Então vamos lá, começando aqui. Quantos anagramas da palavra sonhar começam e terminam por vogal? Galera, geralmente exercícios envolvendo anagramas envolve permutação. Por quê? Porque é o seguinte, o truque é sempre assim, a gente tem lá permutação, arranjo e combinação. Lembrando que permutação é um caso particular de arranjo. Então a princípio a gente tem que ler o exercício e ver se ele trata de arranjo ou de combinação, porque esses dois são completamente diferentes. Feito isso, a gente resolve. Então olha aqui, quantos anagramas da palavra sonhar começam e terminam por vogal? Como que eu descubro se isso é arranjo ou combinação? Eu faço assim, eu pego um anagrama da palavra sonhar do jeito que eu quiser e comparo com o outro. Então eu vou pegar a própria palavra sonhar e vou pegar a palavra sonra. Então o que aconteceu aqui? Eu troquei duas letras de lugar. Esses anagramas ficaram diferentes? Ficaram. Então quer dizer que a ordem dos elementos faz diferença. Portanto, trata-se de arranjo. Ou melhor dizendo, não é combinação, porque agora pode ser que seja uma permutação. E qual é a diferença da permutação para o arranjo? Em termos técnicos, praticamente nada. A permutação, a ordem também faz diferença. A questão é que na permutação você vai usar todos os elementos à sua disposição. E o arranjo pode ser que sobre alguém. Então nesse caso trata-se de uma permutação. Muito bem, sabendo agora que é uma permutação, temos que saber se essa permutação é com repetição, é circular. E veja que não tem nenhuma letra repetida. Então é uma permutação simples. Então vamos lá. Quantos anagramas da palavra sonhar? Então eu já vou colocar aqui, ó. Sonhar. Há seis letras disponíveis. Começam e terminam por vogal. Então eu quero que aqui seja uma vogal e aqui eu também quero que seja. A gente não pode esquecer que sempre, qualquer exercício, a gente tem que ir na restrição primeiro. Qual é a restrição? Começar e terminar com vogal. Bom, eu tenho uma, duas opções para vogal. Então é irrelevante por onde você comece, porque as duas restrições têm o mesmo peso. Tenho duas opções de vogal aqui. A partir do momento que eu escrevo esse dois, eu já deixei uma vogal ali. E agora uma e última vogal aqui. Sobrarão agora quatro consoantes que eu vou permutá-las aqui dentro. Quatro, quatro, três, dois e um. Portanto, duas vezes quatro, oito vezes três, vinte e quatro vezes dois, quarenta e oito anagramas que começam e terminam por vogal. Ok? Número dois, vamos lá. Esse aqui é um exercício da FUVEST. Esse tipo de exercício é clássico. Vejamos aqui então. A figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade, onde estão assinalados as casas de João, que está aqui na letra A, de Maria, está aqui na letra B, de Maria, aquele atacante da Argentina, e a escola, letra C. Então, está aí os três pontos descritos no enunciado. E um possível caminho que João percorre para, passando pela casa de Maria, chegar à escola. Então, independente do que ele faça, ele tem que chegar até aqui e depois vir para cá. Certo? Qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para o norte, ou seja, para cima, e para o leste, ou seja, para a direita, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria. Bom, esse tipo de exercício, ele dá essa condição, porque senão, olha o que poderia acontecer se não tivesse isso. Ele poderia fazer isso aqui, vir para cá, vir aqui, e ficar rodando aqui infinitamente. Ou seja, ele seria impossível de ser resolvido. Então, a partir do momento que você coloca essas regras aqui de direções, não vai poder haver essa brecha. Bom, então vejamos sobre o que trata esse exercício. Primeiramente, vamos escolher um trajeto. Pode ser o próprio trajeto que está aqui. Vamos trocar uma seta com a outra de lugar. Então, por exemplo, aqui ele subiu, foi para a direita, subiu, foi para a direita, aí depois ele foi duas para a direita, três para a direita, subiu, subiu, direita e subiu. Então, suponhamos que aqui no final, primeiro ele tivesse ido para a direita, para depois subir duas vezes. Eu troquei aqui dois caminhos de lugar e mudou o caminho, mudou a forma e mudou o caminho. Então, não é combinação. A ordem dos elementos altera o resultado. Bom, esse aqui é o tipo clássico de exercício que a gente pode modelá-lo de uma outra forma. Aqui a gente está falando sobre caminhos, mas eu vou fazer o seguinte, cada ida para cima é norte. Cada ida para a direita é leste. Independente de como ele vá, ele vai ter que ter um, aqui, um, dois, três, quatro, ele tem que ter cinco caminhos para o norte. Isso é fato. E para o leste, ele tem que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis caminhos para o leste. Então, é obrigatório ter cinco para o norte e seis para o leste. Então, é como se a gente tivesse uma palavra assim, com cinco letras N e seis letras L. Olha lá. Ué, então, na verdade, esse exercício, ele pode ser modelado como sendo uma palavra de onze letras. Olha. E aí, eu vou permutar essas letras. Por quê? Porque cada permutação de letra, ela vai me gerar um caminho diferente. Eu troco aqui esse N com esse L, por exemplo, é um outro caminho. Se vai passar ou não pelo B, aí é uma outra análise que a gente vai fazer. Então, esse exercício, na verdade, ele é uma permutação com repetição. Está vendo? Olha lá, permutação com repetição. Bom, agora nós vamos resolver o exercício. Para resolver esse exercício, a gente tem que começar pela restrição. Qual é a restrição? Passar por B. Para passar por B, o que vai acontecer? Ele vai usar dois nortes e um, dois, três, quatro lestes. Então, para passar por B, obrigatoriamente, tem que rolar dois nortes e um, dois, três, quatro lestes. Então, aqui é de A para B. E agora, eu vou de B para C. Opa, é uma seta aqui. Eu vou de B para C. De B para C, eu tenho um, dois caminhos para o leste, um, dois, três caminhos para o norte. Então, eu tenho três nortes, não necessariamente nessa ordem, e dois lestes. Prontinho. Eu faria dessa maneira aqui se não tivesse a restrição de passar por B. Ok. Então, agora, eu submeti o meu exercício a duas situações envolvendo permutação com repetição. Então, eu vou fazer essa primeira aqui, de A para B, onde eu tenho seis letras. Então, vai ser seis fatorial dividido pelas repetições, pelo fatorial das repetições. Então, dois fatorial para o n, quatro fatorial para o l. E de B para C, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, só com números diferentes. Então, eu tenho cinco letras, então, vai ser cinco fatorial dividido por três fatorial do n e dois fatorial do l. Bom, para essa primeira conta, eu vou descer o seis até o quatro, seis vezes cinco. Ó, cortei o quatro fatorial e agora duas vezes um. Então, dá quinze. Já esse aqui, ó, vou descer o cinco até o três. Então, cinco vezes quatro. Cortei o três fatorial. Agora, eu desenvolvo o dois fatorial. Cinco vezes quatro dá vinte. Então, o resultado é dez. O que eu faço agora com esses dois números aqui? Note que eu tenho que ir de A para B e de B para C. Então, como eu quero uma coisa e outra, eu tenho que multiplicar esses dois números. Portanto, a minha resposta aqui vai ser cento e cinquenta. Está certo? Muito bem. Então, agora, vamos para o próximo. Esse aqui, que é o UFSM em 2002, ó. Para ter acesso a uma sala reservada, cada usuário recebe um cartão de identificação com quatro listas coloridas. Então, já estou fazendo aqui as listas coloridas. de modo que qualquer cartão deve diferir de todos os outros pela natureza das cores ou pela ordem das mesmas nas listras. Ou seja, já não é combinação, né? Porque se você troca a ordem das cores, o cartão já é outro. Operando com cinco cores diferentes e observando que listras vizinhas não têm a mesma cor, quantos usuários podem ser identificados? Bom, se cada usuário tem um cartão, isso significa que o número máximo de diferentes cartões será o número máximo de diferentes usuários. Bom, o exercício já não é de combinação. Então, vamos ver se ele é de arranjo ou de permutação. Para ser permutação, eu teria que usar as cinco cores, né? Só que eu tenho quatro vagas para as cores. Então, não é permutação. Está vendo? Então, é um exercício clássico de arranjo. De arranjo com repetição, né? Porque eu posso usar a mesma cor mais de uma vez. Aqui não tem nada no exercício falando que eu não posso usar a mesma cor duas vezes. O que não pode é listras vizinhas não ter a mesma cor. Isso não pode. Então, vejamos o seguinte. Como eu tenho cinco cores, então, para essa primeira lista aqui, eu tenho cinco opções de cores, né? Para a outra, para a lista consecutiva, a próxima lista direita, eu não posso utilizar a cor que eu usei antes. Então, agora eu tenho quatro opções. Só que aí, para essa próxima lista, novamente, eu não posso usar a cor que eu usei anteriormente. Então, eu tiro ela e passo a poder usar a cor que eu usei aqui, ó. Ou seja, eu volto a ter quatro opções, né? Aqui, ó. Cor 1, cor 2, Nossa, que cor horrível. Vamos chamar isso aqui de ABCD, ó. Cor A, cor B, C, D e E, tá? Então, ok. Usei a cor A na primeira lista, que foi aqui. Agora, eu não posso usar a cor A. Então, eu tenho quatro opções para a segunda lista. Suponha que eu tenha usado a cor D. Então, a cor A, ela volta a ser opção para ser usada na terceira lista. Por isso que eu volto a ter quatro opções. Sendo assim, a gente vai ter aqui agora um 4 novamente. E seguindo o mesmo raciocínio, para essa última lista, novamente, eu vou ter quatro opções. Bom, então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes 5, 320. Logo, eu posso ter aí um total de 320 candidatos. Candidatos? Usuários. Isso, 320 usuários que eu posso ter. Porque eu posso ter 320 cartões pintados de maneiras diferentes. Certo? E aí Obrigado.